Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah When I switch lanes Then them doors swing Oh, I'm out there window screaming money in a thing Call it automatic bang Bang, bang Call it automatic bang Bang Hello youtube Ou os salve aqui o TQ Falsias Becas Estamos aqui para mais um novo canal O vídeo que eu vos trago é um pouco rápido Mas, eu só vos queria Desejar Agradecer pelo apoio que eu tenho dado Tudo bem, que as videos agora tem baixado um bocado Porque eu não faço vídeos de Fifa, porque não tem muita qualidade de casa As vias estão a baixar um bocado, por causa das férias Mas, isso que se foda O assunto que me traz aqui é... O meu amigo de Lux Peter, ele tem um canal e ele está a esforçar aqui também Só que não está a ter feedback necessário Eu só tenho tido feedback quando eu o ajudo Como podem ver, aqui nos vídeos Este vídeo, eu gravei com ele Pegou 101 views Este vídeo, com 67, também é bonito E todos os que têm comigo, ele tem mais de 30 itais E 40, como aquele do correr das armas Eu só queria que vocês se inscrevessem no canal do Lance Porque o que puder fiz, o Lance é correto, caralho E do que estiveis a ver isto Vamos crescer os dois juntos, caralho Força, voce Espero que vocês tenham gostado do novo micro Não sei se a coisa vai ser tão boa Mas, meus A7s fodeam-se e passou um carro Reandam Daqui quem falou foi o Chefebacca Deixem um like, partilhem os vídeos Inscrevam-se E... Fui!